Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Sá. Paula Sá, desculpe. Em primeiro lugar, não é o Governo que diz que a economia está a crescer. É o Instituto Nacional de Estatística que o diz, é a Comissão Europeia que o diz, é a OCDE que o diz, são todas as instâncias que o dizem. A economia está a crescer. Fomos mesmo o segundo país da União Europeia que mais cresceu o ano passado, o terceiro que mais cresceu o ano passado, no primeiro trimestre este ano o segundo que mais cresceu este ano. Como é que essa economia chega às pessoas? Chega, em primeiro lugar, da forma mais importante. Emprego, emprego, emprego. Nós estamos com o emprego em máximo histórico. E essa é a primeira forma de crescimento da economia se traduzir na vida das pessoas. Em segundo lugar, traduz-se nos rendimentos. Os rendimentos declarados no primeiro trimestre à Segurança Social deste ano tiveram um aumento de 11,7%. Parte, obviamente, resulta de haver mais emprego e, portanto, mais pessoas a declararem. Mas a outra parte resulta de haver um aumento dos rendimentos declarados. Segundo lugar, a OCDE publicou os dados, dizendo que Portugal foi o segundo país da OCDE onde o rendimento real mais cresceu em 2022. Diramos, é pouco, é pouco. Mas é preciso ter noção de que mundo é que estamos. E no mundo em que estamos, no conjunto da OCDE, fomos o segundo onde o rendimento real mais cresceu. Temos que aumentar salários e pensões, sim. Por isso é que assinámos um acordo plurianual que garantirá que, ao longo da legislatura, os salários reais vão convergir, como nós nos assumimos como objetivo no programa do Governo, para 48% do peso no PIB em 2026. A trajetória do aumento, dar continuidade à trajetória do aumento do salário mínimo nacional, que já aumentou 50% desde 2016. Continuar a trajetória de melhoria do rendimento, sendo que o rendimento médio já cresceu 26% desde 2016 até agora. E vamos prosseguir essa trajetória. E vamos adotando um conjunto de medidas extraordinárias. Adotámos, por exemplo, o aumento de intercalar agora, para toda a administração pública, só o aumento do subsídio de alimentação significa 17 euros por mês a mais para todos os funcionários públicos. Só esse, independentemente do aumento de intercalar de 1%. Relativamente aos pensionistas, nós antecipámos para outubro metade do pagamento do que tinham direito este ano. Fizemos a atualização em janeiro, garantindo que até ao final deste ano nenhum pensionista receberia abaixo daquilo que resultava da forma da Lei de Bases da Segurança Social. Muitas pessoas tiveram dúvidas e a direita andou-nos a acusar de que em 2024 não íamos fazer a atualização devida porque a base era inferior. E nós, entretanto, fruto desse crescimento da economia, além daquilo que era esperado, podemos anunciar e decretar que a partir do próximo dia 1 de julho haverá um aumento de intercalar das pensões que repõem já este ano as pensões ao nível, no segundo semestre, ao nível que estariam se a Lei de Bases tivesse sido cumprida estritamente desde o dia 1 de janeiro. É isso que estamos a fazer. Fala de caducidade. Então não acabou de entrar em vigor a agenda do trabalho digno, que acaba com a caducidade precisamente da contratação coletiva? Oh, Sra. Deputada, acaba precisamente da forma certa em que antes de haver caducidade há obrigatoriamente arbitragem e uma decisão arbitral antes de haver caducidade.